A Páscoa é nesse domingo e nessa Páscoa os brasileiros comem bilhões de quilos de chocolate. Eu espero que quando Jesus voltar, ele volte como dentista, ou como endócrino. Agora, eu gosto daquilo de esconder ovo de Páscoa para as crianças acharem. É uma brincadeira que eu acho muito divertida. E eu sou bom nisso. Eu escondi o ovo tão bem ano passado que a molecada da minha rua está até agora me chamando de goleiro Bruno. Está escondidinho, tem gente que nem achou até hoje. E sábado é dia de quê? De malhar o Judas. Para vocês verem como o pessoal entendeu mesmo a mensagem de Jesus. Quer dizer, sexta-feira Jesus morreu para dar uma lição de amor. Pediu na cruz, inclusive, para Deus perdoar quem fez aquilo com ele. E o que os cristãos fazem? No sábado falam, cadê o cara que aguentou? Vou destruir esse cara. Cadê? Perdão aqui, vou detonar esse cara. Ah, eu vou, ah, cortei a cabeça dele. O Guns N' Roses fez show aqui no Brasil e por isso aconteceu um fenômeno inusitado. Olha aqui. Olha aí, isso aí não é o encontro, não é o baile da terceira idade, não. Isso aí, ó, é o Axl Rose e a Sione, né? A Sione, ó. Alcione. Alcione. Peço desculpa, não sabia o que o professor Pasquale estava aqui. Tá certo? Me desculpe, tá? Eu não sabia. Eu olho ali, para mim era só um gordo no canto. Mas não, é o Pasquale que está aqui. Estou aqui para te auxiliar, ignorante. Esse é o professor Banhali que está ali, não é isso? Olha, põe de novo a imagem do Axl Rose. Falei certo? Falou. Olha aí, o Axl Rose está com... Olha a roupa dele, ele está parecendo uma tia aposentada que vai cuidar do jardim. E a Alcione está com um chapéu, né? Eu não tinha visto ainda. Atingiu o cabelo, né? Atingiu. Eu não sabia que a Alcione era do rock, você sabia? Não, sabia não. Para mim ela confundiu Axl com ovelha, só pode ser isso. Porque o Axl Rose está a cara do ovelha, né? É fácil confundir os dois. Inclusive, vamos jogar agora Axl ou ovelha? Olha, o jogo é muito fácil. Eu vou mostrar um pedaço de uma imagem e vocês precisam me dizer se é o Axl ou se é ovelha. Vamos lá, primeira imagem. Isso aí, Axl ou ovelha? Axl? Ovelha? Ovelha? Ovelha. Eu vou na dele, ovelha. Como você chama? Eu vou na do Jairo. 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 Levanta a mão para quem está em casa te ver. Isso, esse é o Jairo, tá bom? Tá, isso. E tinha um cara chato atrás dele. Vamos ver, Axl ou ovelha, vamos ver. Você falou ovelha? Axl. Perdeu, Jairo. Olha aí. Olha aí, apareceu na TV para ser humilhado perdendo num jogo, né? Tem mais uma agora, ó. O cabelo está liso, mas esse é Axl ou ovelha? Jairo, mais uma chance, Jairo. Esse é o Axl. Axl. É o Axl. O Jairo acha que é o Axl. Axl ou ovelha? Axl. Axl. Ovelha. Não entende nada. Eu vou dar a última chance para o Jairo, tá? Porque ele pegou a camisa da Indiana Jones, veio aqui. Eu vou dar a última chance para ele. Jairo, Axl ou ovelha? Esse é ovelha. Ovelha? Ovelha. Vamos ver? Ovelha. Acertou. Como prêmio, ele ganhou a massagem da Juliana. Pode fazer, Juliana. Não, não. Era massagem, Juliana. Os Estados Unidos da América do Norte lançaram a primeira máquina automática de venda de maconha. Olha aqui. Essa aí. Ela tem essa aparência antiga, mas eu posso dizer que a tecnologia dela é de ponta. Até quem pegou. Gostou dessa, Diguinho? Ótima! O pessoal gostou da ideia e já está adaptando a máquina para vender outras drogas também. Olha só. Tem essa daí, por exemplo, que é a máquina de crack. Você vai pegando as pedrinhas. Tá? É doce, bala. Já vem ela. Tá? E tem também essa daqui, que é a minha preferida, que é a máquina de cocaína. Olha aí. Essa aí. Eu comprei. Comprei, não para mim, para presentear antigos chefes. Tá? Boa! É.